Eu não posso te dizer que Rio e São Paulo não querem um representante de Minas. Tem no tribunal, sim, eu tenho um bom relacionamento com alguns auditores do Rio de Janeiro. De São Paulo hoje é só o Dr. Rubens Aprobato. Pessoa para quem eu não sou simpático. Que é o presidente. É o presidente. E não faço nenhuma questão de angariar a simpatia dele ou de qualquer outro auditor. Eu faço questão de não ser simpático, faço questão de ser transparente, correto e honesto nas minhas decisões. E assim sempre eu fui. Mas nesse meio do futebol não adianta você ser transparente e correto nas suas decisões. Você tem que ser, às vezes, exige que você seja um pouco flexível. E eu não tenho essa flexibilidade. Eu acho que com disciplina, com direito, com dever, com a lei você não transige. A lei foi feita para ser cumprida. E eu fui para lá, na condição de auditor, para aplicar a lei. Não para ser simpático ou carinhoso com o presidente Rubens Aprobato. Isso realmente o preocupa. Realmente o preocupa. Talvez a minha falta de simpatia à pessoa dele, a minha presteza ou eficiência em atendê-lo sempre em questões que eu não estou propenso a ser flexível, não estou propenso a deixar de agir como eu tenho costume de agir, para ser bom ou para atender o interesse deste ou daquele clube. A justiça, a lei, você aplica de forma uniforme. Dá o direito a quem tem e aplique a lei contra quem deva ser aplicado. Foi assim que eu aprendi a trabalhar e vou continuar trabalhando desta forma enquanto eu estiver em qualquer tribunal deste país. Qual que é o envolvimento do Piazza nessa situação toda? O Piazza apareceu agora, praticamente no final, vamos dizer, desse sertão. Quando nós tomamos conhecimento desse procedimento, exclusos do doutor Rubens Aprobato Machado, junto ao Conselho Federal da OAB, para impedir o prosseguimento do meu mandato, procedimento esse que veio reduzir o meu mandato, procedimento esse que inviabilizou a minha recondução, que eu poderia, inclusive, ser reconduzido, nós procuramos agir rápido. A FAAP, que é a Federação das Agapes, e dirigida pelo Wilson Piazza, ela também pode indicar dois membros para o STJD. E nós conseguimos a indicação da minha pessoa pelo Piazza. Eu cheguei a ver. Esse ofício ele me apresentou, e eu estava acompanhado, inclusive, do Varleio Ornelas, que é um diretor da Agapes, que intercedeu também junto ao Piazza, para que Minas Gerais não perdesse o representante. E ele, como mineiro, e preocupado com essa situação, ele me indicou. Eu cheguei a ver o ofício. Ele me apresentou o ofício. Só é que ele não aguentou a pressão. Ele não aguentou a pressão externa, principalmente, principalmente, ele me disse do presidente do tribunal. E o que ele fez? Ele mudou esse ofício e nomeou, como ele pode nomear dois, aliás, indicar dois, me desculpe, ele indicou um do Rio de Janeiro, mais um do Rio de Janeiro, e um do Amazonas. Ele não aguentou a pressão, cedeu. Nós tentamos um encontro com ele, representantes de grupos de Minas Gerais, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, o procurador do Tribunal de Minas Gerais, e diversos outros segmentos da imprensa. Nós procuramos o Piazza por dez dias. Ele não atendeu ninguém. Não respondeu com um único telefonema, com um único e-mail, nada, nada, nada. Ele se ausentou durante esse período, todo dia, para se esquivar. De uma resposta ou de uma satisfação que ele deve. Pelo menos a mim, eu acho que ele me deve uma satisfação, porque eu vi o ofício, ele me apresentou. E se ele mudou de ideia, eu acho que até mesmo por respeito, por educação, até mesmo por transparência, deveria me dizer o porquê, qual a razão que ele não deu seguimento a esse ofício. Então, a participação foi essa. Dele foi essa. De impedir a presença de um mineiro. Não necessariamente poderia ou deveria ser a minha pessoa. Ele poderia optar por outro. Ele poderia optar por qualquer outra pessoa. Não faltam pessoas ou advogados competentes em Minas Gerais para assumir também o cargo de auditor no Rio de Janeiro. A participação dela foi essa. O que falta para o STJD ser mais ético nesse meio desportivo brasileiro? Bom, o termo ético, às vezes ele é dependendo da interpretação, da conotação, ele fica pesado. Eu acho que o STJD, primeiro, ele não deveria estar no Rio de Janeiro. Deveria estar em Brasília, como todos os outros tribunais. Ele deveria estar em Brasília. Deveria ter em sua composição pessoas totalmente desligadas, sem qualquer vínculo, com qualquer clube. Por exemplo, infelizmente, o nosso presidente, hoje, digo infelizmente, é porque do seu vínculo com o Corinthians, é um conselheiro do Corinthians, é uma pessoa que vive ativamente a vida do Corinthians. Eu acho que aí sim prevaleceria a ética. Ele não deveria ser presidente. E não deveria ser sequer auditor de um tribunal. Não digo que ele seja parcial, que ele seja conivente com as coisas do Corinthians. Mas aí sim, prevalece o termo ético. Ele não deveria estar no tribunal, não somente ele, como qualquer outra pessoa, que tivesse qualquer tipo de vínculo com qualquer clube de futebol. Então eu acho que faltaria isso. Primeiro, tirar do Rio de Janeiro. Tirar do Rio de Janeiro. Eu acho que seria até uma forma, uma forma, de que tivéssemos auditores de outros estados. Que eu não sei se todos aqueles do Rio de Janeiro, quase a metade do tribunal, iriam também para as reuniões de Brasília. É bom que se diga que durante esse período foram 61 sessões realizadas no STJD. Depois que eu tomei posta, eu compareci em todas. Então para mim, poderia desvincular, sair do Rio de Janeiro, ir para Brasília, e impedir o vínculo de qualquer auditor com os grupos de futebol. A que título for conselheiro, diretor. A situação acho que aí iria melhorar um pouco. ou se não fosse pouco, acho que bastante. Melhoraria muito. É uma sugestão. E já existe, inclusive, até mesmo um projeto no Congresso para que o STJD vá para o Rio de Janeiro. Aliás, desculpe, para Brasília. Obrigado. 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 Obrigado.